Senhor, tenho a certeza que o Teu amor por mim jamais se dará. Sei que às vezes Te entristeço o meu caminhar, mas não quero sair da Tua presença. Quero sempre estar bem junto a Ti, pois um dia em Tua presença vale mais que uma vida inteira em qualquer lugar. Pois um dia em Tua presença vale mais. E não há nada que se compare ao prazer de estar aqui. Poder Te louvar, poder Te servir. O Teu amor é mais que tudo que eu possa sentir. Te salto. Te salto. O Teu amor é mais que tudo que eu possa sentir. Senhor, tenho a certeza que o Teu amor por mim jamais se dará. Sei que às vezes Te entristeço o meu caminhar. Mas não quero sair da Tua presença. Quero sempre estar bem junto a Ti. Pois um dia em Tua presença vale mais que uma vida inteira em qualquer lugar. Pois um dia em Tua presença vale mais. sem estar bem. Obrigado, Senhor. Olá, uma boa horafuna. Poder Te servir O Teu amor é mais Que tudo que Eu possa sentir Te exalto Te exalto Te exalto Te exalto Te exalto Eu Te exalto Te exalto Te exalto Te sou Aleluia Te sou Aleluia Te sou Te sou Te sou Te sou Te sei Tchau, tchau